Olá, eu vou enxergar mais um dia de França e mais um dia de França e mais um dia de França. Pessoal, agora eu vim aqui no supermercado comprar umas coisas pra me fazer uma sopa. Olha o tamanho desse. Queria um menorzinho, só um em casa perto. Deixa o preço daqui. Vou pegar umas coisas aqui, gente, pra fazer uma sopinha hoje na em casa. Ai, eu tô vendo o que eu levo aqui. Pra comprar. E é isso, as coisas já estão ali. Tô aqui preparando uma sopa, gente. Aí eu tô aqui fazendo minha carne moída. Gente, eu amo sopa com carne moída. Sério, macarrão, sopa com carne moída, eu amo. E aí agora, vocês viram que eu deorei a cebola, joguei aqui a carne moída. Agora eu vou colocar um pouquinho de alho. Um pouquinho não. Eu vou pôr bastante, porque eu sou questionada com alho. E eu gosto de pôr, gente, o alho quando a carne já tá aqui, sabe? Porque eu acho que fica mais gostoso. Esse é o meu jeito de fazer. Eu não refogo o alho junto com a cebola. Não sei se é o certo ou se é o errado, mas é a forma que eu faço, que eu gosto. Eu prefiro assim. E agora eu vou vim com legumes. Por enquanto eu vou colocar só batata, cenoura e vagem. Depois eu vou colocar pimentão e vou colocar repolho e brócolis, né? Só que esses tem que ser um... Olha essa sopa, Brasil! Que linda! Ai, gente, eu amo sopa. Nossa, eu exagerei. Porque as crianças nem tão aqui. As crianças saíram. As crianças foram lá na Fernandinha, sabe? E aí ficou só eu e a Maria e o Pedro e o Wilker. A gente não pôde sair. Aí eu fiz uma sopinha pra nós só. E olha o tanto de sopa que eu fiz. Muita. Maria. Jesus toma conta dessas crianças. Pedro. Quem pegou minha lembrancinha, Pedro? Quem pegou? Foi você, Maria? Eu tô achando que foi. Guarda lá, filha. Deus da misericórdia. Papai. Que 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 aconteceu, João Lucas? Olha a Ana. João, tira o chinelo e vai ser a casa inteira. Ah, mas se bem que seu pé tá pior que o chinelo, né? Sei qual que é pior. Direto pro banho, mocinha. Meu pai! Jantão. O que você jantou? Sopa. Ih, eu tô cheio. O que 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 né? Tô rindo? Tô rindo, meu pai. Fala, lançar pro seu pai. Você ganhou um osso bem na cabeça. Bate assim, ó. Sabe lá? Gente, as crianças foram pra casa da minha cunhada, porque a gente não foi, né? Ou a gente não pôde ir, aí as crianças foram. Aí, deixa eu falar pra vocês, sobre hoje, gente, eu falei pra vocês que eu fui fazer uma coisa e tal, deixa eu falar, eu sou youtuber, né, querida? Pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, e aí esse conteúdo vai lá pro meu canal, então depois vocês vão saber o que que é, tá? O que é isso? Você vai cair daí? Você não vai achar não, mocinha? Ui, adeus, amado. Pessoal, olha o meu cafezinho da manhã. Tô comendo essas bisnaguinhas com presunto e riqueijão. Tem aqui esse tipo de laranja. A pipa mim. E mamão, peraí, fia. E mamão, ó, e um mamão. E aí as crianças também entram aí, da None. Peraí, tá com o pão na mão. Peraí, deixa eu abrir aqui. Gente, deixa eu dar uma diquinha pra vocês de dona de casa, tá? É, vocês conhecem a que boa, velho? Na verdade é a água sanitária que fala, né? Que boa é marca. Mas enfim, essas que boas aqui, essas verdes aqui, tem um cheiro muito forte, né? E aí, essa daqui, gente, essa roxinha aqui, ela tem um cheirinho muito bom. Ela tem cheirinho de lavanda. E ela não fede tanto igual essa daqui. E é a mesma coisa. A diferença é que ela tem um cheirinho bom, né? E aí, quando vocês for comprar, compra dessa roxinha aqui, ó. Vocês vão ver muito melhor que essa daqui. Porque sempre quando a gente vai na banheira, alguma coisa assim, a gente gosta de usar que boa, né? Porque limpa bastante. Mas o cheiro dela é muito forte. E essa aqui tem um cheiro muito bom. Fica a diquinha aí pra vocês. Eu tenho menos de meia hora pra arrumar essa casa, gente. Olha a bagunça que tá. Olha isso, gente. É porque esse aqui é coberto. Tá bagunçado, mas não tá. Né? Ó. Tá vendo? Ó esse aqui. E pra quem acha que as crianças ficam presas aqui, ó. Olha isso. Aqui embaixo tem um... Tipo um estacionamento, né? Só que de dia, a maioria das pessoas que moram aqui no prédio, meu amor, trabalha, sabe? Aí aqui fica sem carro nenhum. Fica mais o nosso carro. Né? O que a gente tem... O que a gente tem dois carros, né? Aí, ó. As crianças vão brincar. Aqui. O pedrinho tá chorando. Tudo limpo por aqui, gente. Ó. Sempre minha casa vai ter bagunça. Por exemplo, aqui a mochila tá daninha, né? Mas tá tudo limpinho, ó. Eu até lavei essa cozinha aqui, gente. Porque tava... Ontem os meninos esparramou suco aqui. Tava grudando esse chão. Eu até lavei, ó. Aí a única coisa que eu não terminei ainda foi a louça. Porque eu vou esperar eles almoçar pra depois eu lavar tudo junto, ó. Eles vão almoçar agora. E aí tá tudo prontinho, ó. Ó. Quarto arrumado. Aqui também, esse quarto aqui, gente. Nunca se vai ver ele arrumar. Né? Eu organizei, mas eles tão brincando. E... Meu quarto tá organizadinho. Limpinho. Agora, as crianças vão almoçar com poder ir pra escola.